Olá, amigos, tudo bem? Então, vim falar mais um pouquinho sobre a cirurgia de entrópio que o Kodan fez. Isso aí foi no dia que ele voltou da cirurgia, tá, gente? Tem que usar o colar, é obrigatório, só tirei, porque o Kodan é muito de confiança, sabe? Ele não mexe, ele é muito calmo, educado, e eu precisava passar as pomadas. O Kodan fez a cirurgia, gente, nos dois olhos. Então, os cortes são nas quatro pálpebras, nas duas inferiores e nas duas superiores. Então, eles removem o excesso de pele, né, que é isso que é o entrópio, é um excesso de pele, e aí os cílios, ele passa a entrar dentro dos olhos e ficar ali, né, cutucando a córnea, né, causando dor, né, causando a infecção na córnea e até a perca da visão, sabe? Então, é muito importante, se o seu cão tem entrópio, né, faça o tratamento cirúrgico, gente, porque não existe tratamento convencional, você não tem muito o que fazer em casa, né, pro alívio da dor, né, e das consequências do entrópio, então tem que ser cirúrgico. Aí, eu já tinha passado a pomada, ele tava todo bonzinho, gente, o Kodan é um amor, pura educação. Meus cães são isso aí que vocês tão vendo, não tem truque, não tem, né, nada, né, são show-shows mansos, educados, bem criados, e é por isso que esse canal tá aqui com todas essas dicas pra vocês, que é pra vocês saberem como socializar, educar, cuidar e amar o seu cão, tá, gente? Então, se vocês querem cães assim, mansos, bonitos, educados, gentis, olha só, ele tinha acabado de voltar de uma cirurgia, gente, e tá aí todo fofinho, todo bonzinho, sabendo que eu estava cuidando. Esse próximo vídeo, gente, já era mais ou menos aí, vamos botar aí uns três dias, quatro dias da cirurgia, aí começa a ficar um pouquinho até mais feio, sabe, gente? A pele deu uma escurecida ali em volta, né, os pontos começam a entrar no processo de cicatrização, então pode ter um pouco, assim, né, de lacrimejamento nesses olhos. Esse olho aí que vocês estão vendo mais escuro, ele tava pior de entrópio, gente, então ele demorou um pouco mais pra pele recuperar, mas foi recuperando, viu, gente? Com muito cuidado, porque tem muito colírio, muita pulmada, tem muita coisa pra fazer nesse processo operatório. Aí, gente, já é, vamos botar aí mais ou menos uns sete dias após a cirurgia. Vocês podem ver que esse olho que tá mais clarinho, né, que é o olho que tava menos grave, tá ótimo. Esse outro olho aí, gente, que vocês estão vendo que tá mais escuro, né, no lado direito da tela, é porque a pele tava bem machucadinha, mas sarou também. Esse próximo vídeo já é sobre a remoção dos pontos, né, então fica uma pele ainda bem delicada. A gente usou, né, uma pomada no pós-operatório aí também, depois que tirou os pontos, pra terminar a recuperação aí dessa pele, né, gente? A pele fica muito machucadinha, danificada, mas ele ficou perfeito, como vocês podem ver no vídeo, esse aí é o resultado, e ele tá ótimo.